Eu adoro cantar coisas de mangueira e bem acompanhado ele é melhor Faltão, Serginho, Miriti e meus tamborins Só penso a Deus que me acompanha e me abençoe onde quer que eu vá Eu tô na vida, eu tô no mundo, eu tô aonde o destino mandar Tô aqui no pé da ladeira, de frente pro morro da mangueira No treino da mina, tô quase na esquina do buraco que é debaixo do viaduto como tem gente Gente que fica de zoeira, no samba não olha a noite inteira Que sai de manhã com sorriso lindo, ato que não tem tamanho pra quem tem juízo Mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe E aqui estamos juntos no treino da mina Reverenciando o palácio do samba Pensar que daqui saíram tantos pampas que a gente até treme no pé da bolinha Daqui de baixo vejo morro uma comunidade Que comunidade E quando chega fevereiro é carnaval na cidade É verde e rosa as cores na primeira estação E quando desce a ladeira sacode a poeira e anima o pová Poeira e anima o pová O sobe e desce a constante gente do bem e do mal tá servida O comentário é geral que também puderam Tô falando de mangueira de gente de verdadeira da vina que esconde de Niterói Tanto beco tanta boca de sirina esse negócio morre é nosso Mas a pobreza é que dói Tô no chalé, na canela, na rolaria fundação eu tô na Tem funk, lata, tem suíte, tem pagode na mangueira Tem de tudo mas só para, só para que pode Tô aqui no pé da ladeira Em frente do morro da mangueira No treino da mina tô quase na esquina do buraco Que é debaixo do veaduto como tem gente Tem gente que fica de zoeira No zambado eu bailo a noite inteira O que sai de manhã tem um sorriso lindo Largo que não tem tamanho Pra quem tem juízo, mangueira mamãe Mangueira mamãe, mangueira mamãe Mangueira mamãe, mamãe, mamãe Mangueira mamãe, mamãe Mangueira mamãe, mamãe Mangueira mamãe, mamãe Onde é que estãoранos em Jesus? Não tá sem uns sem limita Sai de ser gibilim Mais é nóis, mais é bem devada Serginho se você não explicar Vemos o que tá acontecendo embaixo Com o cara agarrado, ninguém entendeu Luzia, Luzia 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 Obrigado.